Iniciativas que modernizam a administração pública e ajudam a desenvolver políticas para os cidadãos. Isso é governança. Um exemplo de gestão de recursos é o teto dos gastos aprovado pelo governo. A medida cria um limite das despesas públicas para não comprometer o orçamento. No Seminário Internacional de Governança, o ministro Eliseu Padilha destacou que ações como essa já dão resultado. Os números obtidos pelo governo falam por si. A taxa básica de juros da economia, a Selic, é hoje de 6,5%, a menor da história, menos da metade do estabelecido pelo Banco Central em 2014. A inflação caiu e em 12 meses a alta dos preços ficou em 2,68%. Em 2018, o Brasil colherá a segunda maior safra agrícola. E o governo também se dedicou a melhorar sua capacidade de resposta às necessidades dos cidadãos. Investiu bilhões de reais no microcrédito, financiou mais de 38 mil casas por mês no programa Minha Casa Minha Vida, zerou a fila do Bolsa Família. O Brasil voltou a crescer e a oferecer esperanças a milhões de brasileiros trabalhadores que acreditam novamente em novas oportunidades. No evento, o ministro da Transparência falou de uma outra iniciativa, o Plano de Integridade, que detalha medidas, recursos e prazos para realizar programas. Esperamos até 30 de novembro desse ano fazer com que todos os 347 órgãos da administração direta, autarque fundacional, entreguem seus planos de integridade. Ali nós já estaremos a análise de riscos que estão submetidos a esses órgãos na área de integridade. Isso já facilita também a avaliação de riscos. Trouxemos a público a real situação das contas públicas, revelamos o tamanho do desafio que tivemos, com um debate claro e franco, e inclusive com uma responsabilidade, um compromisso explícito de trazermos à luz uma contabilidade, uma apuração dos resultados da forma mais fidedigna possível. Há seis meses, a Casa Civil criou o Programa de Avaliação de Políticas Públicas. A ideia é planejar e testar ações antes de colocar em prática. Com isso, a população recebe serviços eficientes sem o desperdício do dinheiro público. A avaliação de política pública, ela permite que a gente possa fazer as melhores escolhas, definir onde que eu posso gastar dinheiro e vai dar o melhor resultado para aquela população que mais precisa. A Bolsa Família, por exemplo, é uma política que passou por uma grande avaliação, sabemos a importância social do excelente resultado que se tem, mas é importante que o dinheiro chegue para aqueles que realmente precisam. E tantas práticas positivas que o Brasil vem adotando são reconhecidas pelo Banco Mundial. O Brasil não sempre tem que buscar soluções fora do país, tem experiências bem-sucedidas nos estados e experiências que a gente tem tido o prazer de acompanhar através dos nossos projetos. A gente tem que fazer o funcionário público pensar nesse custo, pensar melhor para poder fazer essa avaliação, mostrar isso para o cidadão, para que o cidadão também pense. Olha, eu entendo que o governo está tomando uma decisão, porque essa realmente vai dar um melhor resultado para mim.